Oi gente, então no vídeo de hoje eu vim aqui muito feliz porque eu estou cheia de cumprinhas Vou mostrar pra vocês o que eu comprei Estou aqui com as cumprinhas, ó Estou aqui com as cumprinhas Sério, velho, acho que é o vídeo que eu mais cheio com cumprinhas Sério, olha Tem essa sacola Tem essa sacola Misericórdia Tem essa sacola aqui, ó Essa aqui tá meio esculhionada Mas tudo bem, e tem essa daqui Então é isso, se vocês querem ver quais foram as cumprinhas que eu fiz Continue assistindo o vídeo e vem comigo E a primeira cumprinha que eu vou mostrar pra vocês Porque minha bunda aqui já tá quente, né Porque o chão aqui tá quente Que foi esse tapete aqui, que eu vou agora, né Que foi esse tapete aqui Ó Dessa estampa maravilhosa Ele é de pelinhos E abri uma loja aqui na minha cidade Uma loja assim de 8 reais Que eu acho que deveria não ser caminha A Leticia falou que é a loja de 8 reais de merecer do meu nome Porque eu só gosto de comprar coisa barata Com certeza, quem aqui não gosta Então eu comprei nessa loja, né Várias cumprinhas Várias cumprinhas não Não, acho que aqui não tem várias cumprinhas dessa loja não Mas eu comprei Mas eu comprei esse tapete aqui nessa loja E ele custou 8 reais Dá pra acreditar que esse tapete custou 8 reais Agora eu vou pra comprinha de roupa No ponto, agora fomos pro ponto 12 Nós távamos no ponto 8, agora vamos pro ponto 12 No ponto 12 eu comprei essa calça Que foi essa daqui, ó É muito linda E eu comprei pra fazer caminhada Porque agora eu sou fitness Agora eu sou fitness, gente E ela custou 12 reais Comprei também esse shortinho aqui Porque esse short tem história Foi no ponto 12 também E no dia que eu comprei ele Quando eu tava caminhando, né Com ele lá dentro da bolsa e tal Ele caiu no meio da rua E eu tinha a opção De ser atropelada ou de pegar o short E você acha que eu escolhi o quê? Pegar o short, isso mesmo Foi sério Mãe foi, você tá doido, né Porque eu ainda Fui pegar o short e ainda puxei manhinha comigo Oxi Puxei manhinha, vou pegar o short Aí a gente pegou o short, beleza Mãe brigou comigo, né Por causa do short Aí depois fomos comer pastel Quando chegamos lá na loja de pastel Na loja de pastel Na barraquinha do pastel Fomos comer o pastel E eu derrubei o suco de maracujá Em cima do short E o short é branco Então, né Foi esse short daqui Parece que é de criança Parece que é de criança Fica curtindo em mim? Um pouquinho Mas eu gostei e trouxe Ó Então ele é assim Bonitinho, branquinho Tem dois bolsos na frente Já lavei ele, tá Mas ele ainda ficou meio amareladinho aqui, ó Fazer o quê, né Então ele é um shortinho assim Bonitinho E ele custou 12 reais Ah, gente, eu também comprei essa blusinha, ó Que é uma blusinha regatinha Tá vendo que é uma blusinha regatinha Que é uma camiseta Que é uma camisetinha Aí eu comprei ela E ela tem um pano muito bom Muito molinho Outra coisa que eu comprei E ela custou quanto? E ela custou 12 reais Outra coisa que eu comprei foi um biquíni Na ponto 12 também Que foi esse biquíni aqui, ó Nem parece, né Vai, que é da ponto 12 Parece não Parece não E foi esse biquíni aqui, ó Aqui é a parte de cima É de babadinho É assim E tem a parte de baixo Que é assim, ó Parece que ela tá só lá da minha, né É Só que aqui é mais cintura baixa A sua tem a cintura mais alta Esse biquíni Custou 12 reais Hey, barato Já amo Ah, não Vou mostrar meu vestido de ano novo no final, tá Eu vou sair ano novo Passando pra roupas também Tem essa saída É a saída de praia que eu falo? Acho que é, né Essa saída de praia Que minha pulseira já quer destruir Essa bosta Que foi essa saída de praia aqui, ó Que ela ficou muito maravilhosa em mim Ela é um vestidinho Assim Tá vendo? Ela é desse jeito E aqui Você pode apertar do lado Aqui na metade dela E ela fica tipo assim Cofadinho Entendeu? Na cintura É, na cintura Aí aqui fica meu cofadinho E ela custou 25 reais Se eu achar assim na ponte 12 Eu não comprava ela de 25 não Mas eu comprei E ela até ficou bonitinha no meu corpo Ela ficou maravilhosa no meu corpo A próxima blusinha Foi esta daqui Ó Aqui é a frente dela E ela é muito linda É uma blusa ciganinha Ué, que linda Ela ficou Ela ficou muito linda em mim Ela ficou muito E ela tem uma estampa maravilhosa E eu vou usar ela em Natal Porque ela é muito linda Olha isso E ela custou na banca da feira Por 15 reais, ó Tava na promoção E era a última que tinha Próxima comprinha Que eu fiz Que eu fiz Foi desse casaco Que eu queria muito, muito tempo Um casaco assim E foi esse casaquinho aqui, ó Com essa cor que está muito na moda Nessa, sei lá, mostarda Sei lá como é essa cor Não sei o nome dela não Mas eu sei que ela está muito na moda É amarelo, não? É amarelo, mostarda É um amarelo Só que não é um amarelo Que nem aquele, entendeu? Que estava lá na loja E ele custou 12 reais Na ponte 12 também Veio Muitas fotos lindas Com o meu Instagram Com esse casaco Ai, vai ficar muito lindo A próxima comprinha Que eu fiz Também foi de 12 reais Que foi Essa blusinha Preta De crochê É crochê, né? Eu acho que é crochê Que ela é assim, ó Ela ficou muito bonitinha Em mim E eu trouxe Ela ficou muito bonitinha E já caiu um botão Caiu um botão daqui Mas tudo bem Vai assim mesmo, mesmo Fazer o que? Caiu, caiu Então eu comprei ela Ela custou 12 reais, tá? A última roupa Que eu vou mostrar pra vocês Foi uma calça que eu comprei Que eu pensei que eu ia usar Ela em ano novo Mas acabei que nem vou usar Vou usar outra coisa E foi essa calça aqui Que eu comprei na Sabrina Ela tem Um Uma cor de Muito bonita Nem parece Que o pano dela é muito bom Veja Puxa, estique E ela é assim E na ponta dela Tem essa abertura aqui, ó Que ficou muito linda Com um saltão Ai, fica maravilhosa essa calça E eu vesti lá Eu me senti Muito gata Ela custou 35 reais Tem umas calças Na frente da Sabrina Que fica de 35 reais E eu achei ela Muito linda Do jeito que eu queria E eu não podia deixar de pegar, né? Então eu peguei ela pra mim Ah não, ainda tem uma comprinha de roupa Aqui é o meu vestido de ano novo Que eu vou usar em ano novo E se você quiser ver Eu vestida com esse vestido Em ano novo Se inscreva aqui no canal Tá? Quando eu postar o vídeo Eu me arrumando Porque talvez eu vou fazer um vídeo Me arrumando Para ano novo Aí eu gravo tudo pra vocês Se der, né? Porque ano novo é de noite E de noite assim Acho que não dá Mas qualquer coisa Eu gravo um vlog Me siga lá no meu Instagram também Pra quando eu postar foto Com os looks que eu comprei Vocês verem lá Como é que vai ficar no meu corpo E tudo mais E agora eu vou mostrar pra vocês A última comprinha de roupa Que foi o meu vestido Que eu vou usar em ano novo E a história desse vestido também Fui comprar, né? O vestido Eu achei ele lindo Maravilhoso Só que Não pode provar roupa branca, né? E aí Não tinha outra cor de roupa Tipo que fosse desse modelo Outra cor de vestido Pra eu poder provar E aí eu não podia provar E se eu comprasse esse vestido E chegasse em casa E eu não gostasse Eu não podia trocar Porque também é branca Peça branca Não experimenta E nem troca E aí eu comprei ele mesmo assim Porque eu gostei Foi 55 esse vestido E eu comprei na Sabrina também A parte de cima dele Aqui em cima ele é assim Nas pecholas Aqui tem essa abertura Que fica lindo Maravilhoso Chique E aqui embaixo Fica a parte do vestido Tão vendo? Então ele é assim Ai, eu amei muito esse vestido Vem Quando eu bati o olho nele Não queria nem saber se provava Se não provava Só eu trouxe pra casa E ele custou 55 reais Pra vocês verem Pra eu gostar de uma coisa Eu pagar 55 reais É porque eu gostei mesmo, né? Porque 55 reais Uma facada Já saiu E agora eu vou mostrar pra vocês As comprinhas de bolsa Que eu fiz A primeira comprinha de bolsa Que eu vou mostrar Não é uma comprinha minha É da minha mãe Mas eu quis mostrar Porque é muito linda E a comprinha de minha mãe fez Foi essa bolsa aqui Maravilhosa linda Que eu não uso, né? Porque é muito linda Que é essa bolsa assim Chiquérrima Maravilhosa Tem esse brecote aqui Tem essa abertura Ela abre aqui E ela tem essa alça aqui Que eu acho muito chique Usar bolsa assim Eu já esqueci Aperta na onda, hein? É do vermelho Eu não vou fazer E essa bolsa maravilhosa Que minha mãe comprou pra ela Foi 91 reais Um pouco carinha, né? E a próxima comprinha Agora é minha comprinha Tá? Que eu comprei Que foi essa bolsa aqui Que estava muito na moda, né? Está ou estava Não sei Só sei que eu gostei dela E eu comprei Ela tem essa cor Essa cor que tá na moda, né? E ela tem essa alça aqui Tem esse nome aqui CG GG GG É GG É GG? Eu pensei que era CG Tem aqui isso daqui E só tem Essa abertura aqui Que não tem nem zip Nem nada E tem Essa abertura aqui, ó Posso falar agora? Olha, machada, grana Quem? Você Cadê? Não é 20 reais não aí? Eita, mesmo Ah, é? Mais 20 reais Aqui já tem Já tem a quem pagar, viu? Ó, e foi essa bolsa E ela custou 25 reais Numa banquinha da feira mesmo Tem uma bolsa que eu comprei Muito mais cara Que foi 45 reais Mas, né? Foi um presente que eu comprei pra minha mãe E aí eu comprei essa bolsa aqui A minha amiga que ela tava vendendo bolsas E biquíni E aí eu comprei a Ellen Essa carteira aqui E ela custou 45 reais Né? Pra mim eu não daria não Mas pra minha mãe, né? Eu dou E aí Ela tem essa abertura aqui Aqui eu vou pedir pra mãe Colocar uma foto minha Pra espantar as moscas Ah, velho Ela é muito linda, velho Eu gostei muito da cor dela É parecido com a cor da minha Pra usar mãe e filha Só que a cor de minha mãe é mais bonita Eu achei mais Aí tem aqui Pra colocar cartão, ó Reparei E quando eu bati o olho Eu já pensei logo em minha mãe Porque dia 8 de dezembro Foi o aniversário dela Aí eu dei pra ela De presente Agora eu vou mostrar pra vocês Comprinha de acessórios E eu comprei essa argola aqui Que a mulher falou Que era uma argola de aço Que ela custou 6,90 Diz ela que não fica preta, né? Tomara Porque eu comprei uma de 5 reais E ficou preta E aí eu comprei essa daqui Ó 6,90 Ó Ela é muito grande Quando chegou em casa Eu achei ela muito grande Mas eu comprei O que é, Laquícia? Pelo amor de Deus Toda essa coisa Eu fui apertar Colocar essa menina aí, ó Mais tempo Você que quer pra bloquear? É pra tirar ele daí Deixa de seguir eu E comprei essa daqui Que foi de 25 reais, ó Meu Deus Eu tô com muita coisa Pra pagar em janeiro, mulher Isso daqui é pra pagar em janeiro também Parece Ó E eu comprei essa argola aqui Numa mulher que vende Joia Porque eu tava cansada De comprar a argola E ela ficar preta Eu disse Se eu vou comprar uma Uma que não seja de 5 reais Comprei essa de 25 reais Essa dourada E ela custou 25 Como eu falei Outra comprinha Ah, agora foi comprinha De Letícia, tá? Que eu comprei em Letícia Porque Letícia Porque Letícia quer me falir Ó Eu comprei Esse brinco aqui Pra minha mãe E Letícia também Ó Esse brinco aqui Ele custou quanto de 26 Não foi? Muito lindo, velho Mais pessoalmente Que ele brilha mais pessoalmente Ele tá bonito E ele foi 26 reais Letícia Que eu falei Já falei E eu comprei também Essa pulseira Maravilhosa Em Letícia Que eu amei muito Ó Que ela é Tipo de De pingentinho Ah, velho É muito linda Eu amo pulseira assim Deu pra perceber, né? Que eu amo pulseira assim Só que essa daqui Foi 8 reais E essa de Letícia Foi 35 É, 2 anos de garantia Vamos ver se eu vou Com a preta Mas eu comprei ele E eu amei demais, gente Ah, ela é muito linda E eu vou usar em ano novo Óbvio, né? E comprei esse conjunto de anel Na Gio Magazine Ó Que vem 4 Foi 6 reais Vem 4 anéis São anéis muito lindos Tem esse daqui Que tem Uma pedrinha de coração Tem esse daqui Que é uma pedrinha de diamante Viu? É de diamante Mentira É alguma pedrinha que imita Essa pedrinha aí Vou deixar minha unha crescer, né? Pra ficar bonitinha Tem esse daqui Que é assim E o último É esse daqui De coraçãozinhos, ó São muito lindos E eu vou usar eles Não sei quando Mas eu vou usar Próxima comprinha Que eu vou mostrar São copinhas Que eu comprei na Avon Pra quem não sabe Eu vim da Avon E aí eu comprei Algumas coisinhas E eu comprei Esse refil Que eu já tenho Uma caixinha do pó E aí eu comprei o refil Que foi esse refil aqui Da Color Trend É, não é como ela Tá falando chique Eu sou chique, filha E eles têm uma cobertura Muito boa Sério, véi Olha a cobertura deles Ó Tá vendo? É muito boa A cobertura desse pó E comprei também na Avon Esses esmaltes aqui, ó E tem um esmalte lá dentro também Que eu esqueci Só que eu não vou pegar Porque eu tô com preguiça Foi essas quatro cores aqui E esses esmaltes São muito bons E o nome da cor é Quase para sempre Que é um roxinho Aqui que é Sorriso no rosto Que é muito linda Cor Dias de Sol Que é um amarelinho E comprei essa cor cinza Que o nome é Neblina Ó É muito lindo E comprei esse esmalte aqui na feira Que o nome é Ouro Metade Que eu achei ele muito lindo, ó Comprei também, gente Um óculos Que foi esse óculos aqui, ó Não tem pessoa que diga Que esse óculos foi R$12,00, velho Olha isso Olha A Delicadeza do óculos Ai, velho, é muito lindo Ó Olha Nem parece que é pobre Sério, velho Esse óculos é muito lindo Próxima comprinha que eu fiz Foi essa base daqui, ó Da Ruby Rose R$18,50 Tá dando pra ver? Ela custou R$18,50 Tô bonita, Letícia? Se Letícia diz que eu tô bonita Eu não tô nem aí pra você Que isso que eu tô feia Minha cor é a L15, tá? Pra quem quiser me dar de presente E a última comprinha que eu fiz Foi esses cílios postiços Que custou R$4,70 Gente, ela tava com pena Porque ela não queria dar R$0,70 Nesse... Ai, eu caminhei Cílios Só que ele na revista Ele custa R$25,00 R$25,00 Quando tá na promoção Quando não tá é mais caro Agora vale a pena Eu digo que vale a pena Porque esse aqui contou Ó, não dá nem pra ver meus cílios direito É melhor você pagar R$16,00 no rímel ruim Que não leva dos seus cílios Ou é melhor você pagar R$26,00 no rímel Que vai ser bom pra você E que vai do... Foi isso, meus amores Espero muito que vocês tenham gostado Das minhas comprinhas E do meu vídeo Se você gostou desse vídeo Não quiser deixar o seu gostei aqui embaixo Comentar o que foi que você achou desse vídeo Me seguir lá no meu Instagram Gente, se ganha eu Não! Siga a Letícia Tá que ela me ajudou a carregar minhas compras É isso, meus amores Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau! Letícia, você bateu o pé aí na cadeira Não foi? Tremeu aqui isso E até o próximo vídeo Tchau!